Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Cerca de 520 milhões de reais vão ser investidos no programa Mais Alfabetização nos próximos dois anos. Os recursos do governo federal vão ser usados no pagamento de assistentes pedagógicos, que vão ajudar os professores na alfabetização de alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Só resolveu puxar conversa com uma delas, a que lhe pareceu mais simpática. A pequena Marcela Nunes, de 7 anos, é aluna do segundo ano do ensino fundamental de uma escola pública de Brasília. Ela já sabe ler e interpretar textos. O que você entendeu dessa história? Você entendeu o que, Dacengar? Eu entendi que ela não queria trabalhar, só inventar música, ouvir música, essas coisas. Mas essa não é a realidade de todas as crianças nessa faixa etária. Segundo a Avaliação Nacional de Alfabetização, 54% dos estudantes acima de 8 anos permanecem em níveis insuficientes de leitura e aprendizado de matemática. Para melhorar e acelerar o processo de alfabetização no país, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação anunciaram a liberação de 523 milhões de reais para o programa Mais Alfabetização. O programa apoia escolas no processo de alfabetização dos alunos de todas as turmas do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, colocando em sala de aula um professor auxiliar. Quando a gente consegue dar um atendimento mais individualizado para o aluno, a gente consegue fazer com que ele aprenda mais, dar esse suporte mais de um por um para a criança. Mas antes de contribuir com os professores na alfabetização dessas crianças, esses auxiliares terão que passar por um processo seletivo elaborado pelas secretarias de educação dos municípios. A luta no médio e longo prazo é que a gente possa assegurar a todas as crianças do Brasil a mesma oportunidade em termos de alcançar a alfabetização plena dos filhos da classe média. Isso produz justiça, isso produz igualdade de oportunidade. Agregando a figura do assistente de alfabetização, que vai auxiliar os professores alfabetizadores nessa missão extremamente importante. A expectativa é beneficiar 3 milhões e 600 mil alunos em 156 mil turmas de 49 mil escolas públicas em todo o país. O presidente, Michel Temer, fez um balanço das conquistas do governo na educação. Ele destacou que o Brasil se esforça para ficar entre os países desenvolvidos, com a garantia de um ensino integral e de qualidade. Não estamos aceitando mais os índices que persistem, na verdade, há muitos anos na educação brasileira. O Brasil é um país, um grande país, tem um grande povo, tem um povo talentoso, trabalhador, tem recursos naturais extraordinários e pode muito bem atingir o nível de justiça e bem-estar dos países desenvolvidos. E para tudo isso, a chave, na verdade, além de muitas outras, é uma fundamental. Educação para todos e educação de qualidade. Contribuintes que receberam mais de 28 mil reais no ano passado precisam ficar atentos. Dia 30 de abril termina o prazo de envio da declaração de imposto de renda para pessoas físicas. Quem tem dúvidas sobre o imposto de renda pode procurar os núcleos de apoio contábil e fiscal que estão espalhados pelo país. Preencher a declaração de imposto de renda não é tão simples para o aposentado Edir Negri. O processo é todo digital e ele não é familiarizado com computadores. Por isso, todo ano procura um núcleo de apoio contábil e fiscal. Eu não sei digitalizar o imposto de renda e todo ano eu venho aqui porque sou muito bem atendido aqui. Os professores são excelentes, os alunos se dedicados à besta. O programa foi criado há sete anos pela Receita Federal e capacita professores e alunos de instituições de ensino superior para que depois possam atender e auxiliar a sociedade. E todos saem ganhando. Isso para os alunos é importante porque é o momento que ele tem para vivenciar a prática do imposto de renda. É onde ele tem contato direto com os contribuintes. Isso é bom para o contribuinte porque tem uma prestação de serviço segura, consistente. Este núcleo de apoio contábil e fiscal fica em uma universidade do Distrito Federal e é um dos quase 300 espalhados pelo país. Aqui, alunos de ciências contábeis tiram dúvidas da população e ajudam o contribuinte a preencher a declaração de imposto de renda. A procura é grande durante todo o ano, mas é maior na época do preenchimento e da entrega da declaração do imposto de renda. Neste período agora em que estamos relacionados à declaração do imposto de renda, as dúvidas e as orientações acabam sendo concentradas neste assunto. Mas este projeto é um projeto permanente. Então, das mais diversas dúvidas, como as relacionadas ao CPF, ao microempreendedor individual, as empresas optadas pelo SINC, são atendidas pelos núcleos de apoio contábil e fiscal. Este aluno de ciências contábeis participa do programa há três anos. Segundo ele, os treinamentos da Receita ajudam também nas aulas da faculdade e em sua vida profissional. Esse conhecimento, esse treinamento, essas experiências, a gente leva para a vida profissional. É importante ficar atento na hora de preencher a declaração do imposto de renda. Neste ano, o documento traz algumas novidades, como a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com oito anos ou mais. Há também novos campos para informações relacionadas a alguns tipos de bens. Além disso, será possível retificar as declarações enviadas por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Uma outra dica é não deixar a declaração para a última hora. As dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então, ele precisa, pelo menos, ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. Às vezes, ele deixa para a última hora, depois não encontra os documentos. Documentos de fonte pagadora, que ele tem que incluir todas. Às vezes, falta uma, tem outra. O Brasil lançou um programa para monitorar a costa litorânea. A iniciativa vai permitir o mapeamento de riscos, evitando futuros desastres que afetem o meio ambiente e as pessoas. O Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa, o ProCosta, é inédito. São quatro projetos para levantar dados e permitir o diagnóstico e monitoramento da zona costeira marinha, com a projeção dos cenários futuros e mapeamento dos riscos e perigos em função da mudança climática. Nos últimos anos, a zona costeira marinha vem sofrendo fortes impactos. Com o ProCosta, o governo pretende, por um lado, sanar a falta de dados mais precisos e, por outro, definir estratégias de prevenção a futuros desastres. É um passo importante para aquilo que se espera do governo brasileiro, para aquilo que é necessário diante de um cenário de mudanças climáticas que, a cada momento, nos apresentam cenários diferentes. A união dos esforços dos órgãos federais, das instituições que têm interesse nessa atividade de gerenciamento costeiro, dentro da CECIRME, ela encontra o fórum adequado para que esses esforços sejam consolidados e que nós juntos possamos fazer mais em prol do meio ambiente, em prol das atividades aqui citadas. O ProCosta vai integrar um conjunto de órgãos da União, como os Ministérios do Meio Ambiente, da Defesa e o IBGE, além de estados e municípios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho